Fala rapaziada do canal, mais um vídeo pra você, Meliante, que está aqui no meu canal justamente para ver treino e principalmente as meninas que vêm no canal. E hoje eu estou aqui com a minha querida Manu, olha só, veio diretamente de Goiânia, na verdade Mato Grosso, Goiânia e agora São Paulo. São Paulo agora. Manu, apresenta pra rapaziada. Aí galera, eu sou Manu Delay, sou personal trainer, sou nutricionista, ex-atleta de fisiculturismo, fui atleta durante 9 anos. E estou de volta aqui, não para ser uma atleta, mas para treinar com o Brunão, como uma atleta, né? Que faz tempo que eu não faço isso. Então é isso rapaziada, vocês que estão aí, quem não se inscrever no canal, deixe sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações. Vamos para o treino e lembrando que aqui na descrição vai ter todas as informações de contato da Manu para que vocês possam acompanhar o trabalho dela também, fechou? Bora. Bora. Let's go. Let's go. Let's go. Deixa andando amanhã, tá? Pode deixar. Mais ou menos, não vai ser lá essas caminhadas todas não. Por favor, me deixa andando. Mas tu viu que tu estava para trás dos caras mesmo? Ele acha que eu ainda sou uma clé. Hoje eu sou só uma frufru. Então simbora, começaram o treino. Ai, ai, ai. Mesmo esquema, né? É isso. Um, dois, três, nove, dois, três, nove, dois. Escurou. Vamos tirar de trás? Não. Eu sabia que você ia falar isso, mas nunca se apertar. Vai que cola. Eu sabia. Hoje eu vou pagar todos os meus pecados que eu faço com os alunos, né? Sozinha, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tomou? Oito. Duas. Nove. Pode falar palavrão? Pode. Aqui o canal é liberado para o maior de 18 anos. Tá ligado, né? Que é a configuração essa? Caramba, eu vim de rosa para ver se ele tinha dó de mim. Então, rosa simbolizando o amor. Vim de rosa simbolizando o amor, simbolizando plenitude, meninas. Então, chega aqui. É isso aqui. Ai, Deus. É recebida sim. É recebida sim. Bora, negraizinho, vai. No ódio, dois, sete, bora. Oito, nove, uma. Descobriou. Ai, ai, ai. De boa. De boa. Só para liberar o ódio do coração. Estrometria embaixo. Um. Agora sim. Gostei da carga. Oito. Nove. Isso. Dez. Dez direto. Bora. Vamos. Descer, vai. Dois. Isso. Vai. Dois. Aí. Excelente. Vai motivar aqui e vai motivar lá. Na loucura. Ai, credo. Vai motivar aqui e vai motivar ali, na loucura. Essa loucura o dia inteiro. É manicômio, né? Que chama. É aqui. Mas tudo é... Tipo assim, eu vou matar sempre. Sempre, né? Às vezes precisava fisioterapia também de pós-treino. Sabia que eu sou farmácia, fisioterapia? Não. É? É. Formei agora. Sei. Aham. Tá entendendo, né? Tipo assim, né? Vai que, né? Né? Vai que? É, a gente tá fazendo nada e tudo mais, né? Tá ligado, né, moleque? Tô entendendo a sua tática. Tu tá? Tô entendendo. Ó. Eu gosto de assim. É bom que a aveia entendida, né? Tá ligado, moleque. Ai, credo. Espio, né? Pra gente voltar. Bora. Tenho ódio no coração. Eu sou uma menina amorosa. Ah, não fala isso. Meu coração já amolece. Sou só amor. Não tem nada de ódio aqui, não. Moleque, eu fico ruim, assim. Você vai ficar mais bonzinho? Então, vou... Depende. Tudo é uma questão de conversa, né? Porra, eu já tô na isometria aqui, anda. Então, vamos. Vamos embora. Subiu. Ai, meu Deus. Bora. Nem sobe mais as pernas. Um. Isso, né? Dois. Três. Vamos medir? Mede, hein, com a mão. Minha mão é pequenininha. Nem fecha aqui, ó. Cara. Agora pega aqui. Agora mede aqui. Pô, do mesmo tamanho da minha coxa. Não, aí é as duas juntas. Vai, depois põe mesmo. Peraí, mais em cima. Dois palmos. Quatro palmos. Tá, as minhas duas juntas. Ai, ainda é amorosa o meu coração não entra. Tá legal. Tá no nível. Moleque, depois dessa medição toda, eu chego, eu fiquei coração mole. Ai, meu Deus. E é bom... Eu falo pra esses caras treinar, e os caras não querem, mano. Então, tira o peso, tá? Coração mole. Calma. Vamos negociar mais um pouquinho. Moleque, eu gostei, moleque. Bora. Última. Um. Dois. Eu não quero ficar com a perna igual a sua. Três. Vai ficar? Quatro. Cinco. Vamos. Seis. Dois. Três. Bora. Dois. Um. Última de cinco, sem carga. Não tem nada aí. Isoladinho. Toma. Excelente. Não, pô. É porque ela mediu o meu braço e a minha perna, eu fiquei meio nervosa. É o quê? Entendeu? Eu só quero ficar do tamanho do braço mesmo, não é da perna, não. Ai, querida. Não é que eu sei falar, não. Só um pouquinho. Não é que eu sei falar, não. Fala mais comigo, não. Ai. Em vez de me levar pra jantar... É porque eu quero levar pra jantar e fazer a massagem, né? Diz que, né, tudo aqui é bem calculadinho. Mas você tem que entender que isso aqui traumatiza as pessoas. Calma. Tudo vai ser conversado. A gente tem um tempo longo ainda pra negociar algumas coisas. Nossa, minhas pernas molinhas. Ai, meu Deus. Só tem um uro aqui na minha perna. Não dobra a minha perna. Troca a pegada. Segura o altar com a outra. Isso. Bora. 15 e 15. Três. 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 Vai. Vai. Faziada, se liga só. Terceiro exercício. a gente está fazendo um búlgaro, a gente sabe que dependendo da posição a gente pega bastante quadríceps a gente está fazendo esse estímulo aqui para poder dar um estímulo também de glúteo que é a ênfase desse exercício, mas como o quadríceps dela está bem desgastado, muito provavelmente ela está jogando toda a força para a parte frontal, que é o nosso objetivo hoje sem a gente deixar de pegar parcialmente glúteo então você que quer treinar quadríceps de verdade segue os três circuitos que a gente fez, cadeira extensora, agachamento, pêndulo e búlgaro, e a gente vai terminar daqui a pouco com o Lay45 daquele jeitinho mais 20 que dá a minha idade mentira lógico uai, mas está no formol não? tomei ué, oxe 4.0, filho turbo olha como o meu coração fica turbo eu acho assim bora, bora vem um dois dez nove três dois muito bom bora mais oito acelera, vai sete isso seis o ódio, eu gosto desse ódio não aceito mais não aceito não? por quê? o que foi que aconteceu? ficou revoltada do nada, né? não acredito mas tem que cuidar, não judiar é tudo errado é tudo uma questão de processo, né? a gente judia para um bom resultado e depois a gente faz a segunda parte tá entendendo? o que tu achas? é bom que isso aqui é bom para apoiar é colchão ó ó olha tem qualidade, tá vendo? esperando a gente fazer a última ai, Deus o que tu queres? essa cara aí, não do meu lado esperando aqui, ó vem, manozinha fazer um búlgaro olha a cara de sarcasmo da pessoa vem aqui aqui está te esperando essa merenda bora ficou engraçado ai, meu Deus sete oito nove dez nunca mais respondo a essa mensagem nunca mais vou bloquear é no colo, filho, né? mas na mãozinha não ah, moleque aí deu bom a qualidade eu esperava adotar um ganhei dez ai, moleque bora não brinca que meu coração é frágil igual, eu estou falando para para ela que ela treinou tudo isso para exercício alta intensidade e não suou qual é a forma de suar? cardio de alta intensidade suando cardio de alta intensidade fica a dica aí, moleque aí, moleque daquele jeito, né, brother? se não tem um coração bom me desculpa, né? a escada, a esteira a bicicleta a mente poluída de vocês é isso que eu estou falando, né? para você levar para o outro lado ela vinha assim, ó só assim fazendo exercício porque não pode ser estava bom, cara bora a gente vai fazer três séries de dez sem descanso dez, 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 dez sem descanso tá que pariu, hein? bora agora pesou é, essa a carga um sete vamos oito nove trocou isso tem mais força na direita? aham três quatro cinco vamos nove trocou cacete faz um malabarismo dois isso três quatro nove dez desceu muito bom agora última um dois três sete só três vai, negra isso duas uma muito bom e olha a loucura e o pau fora tá parindo o embrião nem gritei assim, credo tu vê, né? e fez esforço curtinho, negão eu gostei agora você vai ter que me levar no copo aham, com certeza aí é positivo treino pra isso treinei a vida inteira pra esse momento papo reto acho que ele quis o que ele queria tá ligado tu tá ligado que acho que ele conseguiu o que ele queria não, tu tá ligado que eu tinha amor platônico pela Manu? aham você tinha ou você tem? não, eu tinha e continuo tendo, né? vai porque é pra falar do passado ainda, né? tu acredita nisso? é, minha família é mais pra você good bye, my friend morreu morreu, morreu não vai só me carregar no colo, não tá ligado, né, moleque? tá fraco, velho é isso, rapaziada espero que vocês tenham curtido esse treino se você quer estimular quadríceps de verdade seja você no seu ginásio no seu CT ou em prática deixe seu comentário o que vocês acharam muito obrigado de nada, estamos juntos espero ver a Manuzinha mais vezes aqui no canal estarei siga ela nas redes sociais que a gente vai deixar na descrição e até a próxima tchau tchau